A Prime MTG e o Formato For Fun estão completando dois anos de parceria. Utilize o nosso cupom e faça parte dessa história. E aí, polêmios, é o Rafael D'Elon, do Formato For Fun. Estamos aqui hoje pra encerrar o Vapo, que é o Vapo, fazer o Vapo, Vapo, nos decks de Commander Adventures in the Forgotten Helms, ok? Estamos aí nos encaminhando pra terminar essa série. Tô bem contente com os resultados. Acho que ficou bom esse formato de fazer análise, mostrar o que tirar e já sair nas dicas, né? Acho que fica mais... não vou dizer que fica mais ágil que os vídeos estão ficando longos, mas pelo menos eles ficam concentrados num lugar só. O que eu ainda não sei é se talvez pros próximos commanders a gente não espera a galera testar os decks primeiro pra que se crie a vontade de modificá-los, né? Talvez soltar antes não esteja sendo tão legal. Tô falando isso pra vocês porque justamente eu gostaria de saber as opiniões de vocês em relação a isso. Se tá bom, né, soltar agora antes do recebimento, pra galera já meio que saber, talvez até já comprar uma coisa ou outra pra melhorar, ou se seria melhor, né, esperar chegar pra testar e perceber as deficiências que cada um vai enxergar no seu deck, porque tudo que a gente fala aqui é extremamente pessoal, então é bem comum que algumas pessoas vão gostar de uma coisa, desgostar de outras e trabalhar em cima disso. Galera, hoje o deck Rakdos, ele é um dos que mais a galera reclamou do deck, ele realmente veio bem confuso, vocês vão ver que tem bastante carta que a gente separou pra retirar dele, ao mesmo tempo ele é extremamente versátil, ele abre muitas portas pra gente trabalhar em cima dele. Então vamos falar desse deck a partir de agora e gostaria de lembrar a vocês, né, que receberemos todos os 4 commanders da Prime MTG, estamos comemorando 2 anos de parceria, né, temos o cupom FORMATOFORFUN, ali você pode usar FORMATOFORFUN pra ganhar 5% em qualquer compra, quem é apoiador aí até o final desse mês está tendo também um cupom secreto de 7%. Então se você quiser apoiar aqui o canal, né, você pode usar o padrinho, apoia-se, dá sub lá na Twitch, vai entrar no nosso grupo do ato e ter acesso a esse cupom e fazer essa compra com mais desconto ainda, além de participar de um sorteio de 2 bundles de Forgotten Realms, hein. Fica aí o aviso. Vamos nessa então ver o deck, galera? Bom, pessoal, tá aqui o deck, tá? O nosso comandante é o Próspero e aqui vai mais uma crítica ao já infame time de tradução da Wizards Brasil. Eles traduziram nomes próprios. Silverquill virou Platinopena, Laurie Rode virou Sapioforte, Witherbloom virou Muxaflor, que seja. Aqui, que Prosper significa próspero em inglês, eles não traduziram. Tá ali em português ali atrás, ó, Prosper vinculado ao tomo. No momento do lançamento desse vídeo, é possível que eu esteja gravando o RPG que a gente vai fazer da Lord Forgotten Realms. A Lord Forgotten Realms veio em forma de aventura de RPG, não existe como contar ela, ela tem que ser jogada, né, construída como jogador. Eu estou jogando com um Tifling também, né, da mesma raça dele. E os Tiflings, quando eles querem renegar essa herança maldita, né, essa herança diabólica, demoníaca ali, eles renegam um nome que eles geralmente ganham, né, quando nasceram e tem uma origem dessas aí, e escolhem um nome que represente algo que eles gostam, que eles acreditam, que eles defendem, ou que eles são. Então, você vai ter aí, é, Tiflings que vão se chamar belo, é, músico, verdadeiro, é, viajante, feliz, honrado, é, enfim. O meu Tifling da campanha se chama efêmero por isso, porque ele renegou esse passado, e ele, né, tá querendo buscar novas formas de viver a vida, e ele, por ser um bardo, ele viaja por aí, conhecendo lugares, cantando, conhecendo pessoas, e por isso o nome dele, que ele escolheu pra ele, é efêmero, é importante pra ele esse nome, significa algo pra ele, significa também, né, que ele nunca fica muito tempo no mesmo lugar, ele é efêmero, ele vai, ele vaga. O próspero, é próspero, não é próspero, ele é próspero, ele tem prosperidade, o maluco faz tesouro, ele lida com dinheiro, ele tá ligado à prosperidade. Por que que não traduziram isso, velho? Eles traduzem tanta coisa que não precisa, isso aqui que eles tinham que ter traduzido, não traduziram. Ô, Witherjof the Coast do Brasil, por favor, hein, por favor, pelo amor de Deus. Vamos pra carta. Custo 4, 1 barra 4, toque mortífero, ele tem duas habilidades. No início da sua fase final, você exila a carta do topo do Grimole, do seu Grimole, até o final da sua próxima fase, do seu próximo turno, até o final do próximo turno, não é assim, acabou agora, chegou ali, conjura ou deu, não. Acabou teu turno agora, vai pro teu próximo turno, até o final daquele teu próximo turno, você pode conjurar essa carta ali, tá? E, sempre que você jogar uma carta do exílio, em absoluto, jogou do exílio, tá valendo, e é play, não é cast, então é jogar uma carta, não é conjurar. Sempre que você jogar uma carta do exílio, você faz um token de tesouro. Então, a gente quer exilar topos, e a gente quer fazer coisas a partir do exílio. A gente vai passar rapidamente por algumas cartas que são dignas de nota, porque boa parte das criaturas, principalmente, a gente tirou do deck, tá? Ó, o Canalizador do Caos é uma nova da coleção, você pode exilar o topo, ou duas, ou três, nesse deck vai muito bem. Essa capanga aqui, que também trabalha bastante com tesouros, bem legal. O Gonti foi uma boa adição. Esse gigante tectônico também. Esse maluco aqui, né, que tem cascata, cascata também, conjura do exílio. Várias coisas aí. Tirando da morte, né, que é um Beholder, que também faz um bi. E talha, nesse deck, especialmente bom, ó, quando ataca, exila o card do topo do Grimorio de cada jogador. Em seguida, você pode conjurar qualquer número de mágicas dentro daqueles cards, sem pagar os custos. Então, você vai ter aí, de um, dois, até quatro possibilidades de conjuração do exílio. Vai criar quatro tesouros, só com um ataque de talha. Então, é uma criatura que eu também reclamo que vem muito nos decks, mas nesse deck aqui, ela faz bastante diferença. Pontífice do Flagelo, pra dar Storkir pra geral, né, você tem bastante mana com os tesouros pra ficar usando ali no Storkir. E temos essa aqui, que é uma nova lenda que veio nesse deck, que ela, assim como a gente falou no vídeo anterior, ela é uma lenda que, ela não tem muito a ver com deck, mas ela não é ruim o suficiente pra ser automaticamente retirada. Ela vai de você. Você gostou? Vai deixar. Não gostou? Tira. E não vai te atrapalhar essa retirada também. Lorcan é custo 7, 6 por 6 voar. Sempre que uma criatura é colocada no cemitério de um oponente vindo de qualquer lugar, você pode pagar vida igual ao valor de mana. Se você fizer isso, ponha ela no campo de batalha sob seu controle e ela vai ser um bruxo em adição aos seus outros tipos. Então, né, a carta foi pro cemitério do oponente, você pode pagar vida e pegar pra você. Ela vai ser um bruxo. E aí, né, se um bruxo que você controla iria morrer, ao invés disso, ela é exilada. Então, né, não volta pro cemitério do oponente, vai pra zona do exílio. É uma cartinha legal, tá? Se você gosta dela aí, gosta dessa ideia de ficar pegando coisa dos oponentes, você pode rodar ela, que você vai gostar. Esse é o Criador de Sonhos, né, também vai bater e exilar várias cartas, você vai poder conjurar. Nas mágicas, galera, a gente vai ter aí um pouco do que é possível fazer com esse deck. A gente vai ter exilar a carta do topo, a gente vai ter muito exilar a carta do topo, a gente vai ter aqui, ó, cascata. Essa aqui é uma carta nova, até o final do turno, permanente, que seus oponentes controlam ganho. Quando essa permanente causa dano de combate, o jogador que conjurou, relish e rebook, sacrifica essa permanente e você perde 2 de vida. Então, se você conjurar quem te bater, né, vai perder a permanente e perder 2 de vida. Ela faz referência a uma magia do D&D que os Tiflins têm, inclusive o meu Tiflin tem essa, que é quando ele sofre dano, você pode conjurar uma reação e dar, acho que é, 4 D6 de dano de fogo também. Então, eles trouxeram isso para o jogo, eu achei bem legal. Inflamar o futuro, exila do topo, né, isso aqui também exila a criatura. Essa aqui, ó, ela tem rebote, então é mais uma das habilidades que você pode utilizar, rebote. Dança macabra, para voltar a criatura, né, cascata de novo, bruxaria. Empreitada, essa aqui é a empreitada vermelha, né, você rola 2 D12, causa dano igual ao resultado a cada criatura, então você pode, talvez, dar uma limpada na mesa e criar um número de tesouros igual ao outro resultado, né, dos 2 D12 que você rolou ali. Tísica, trazendo aí que suspender também pode ser utilizado nesse deck. Essa aqui também tem exílio do topo e ápice do poder, para você fazer muita mana e muita mágica e tal. Os artefatos têm coisas legais, essa aqui é bem legal que você pode pagar 2 virais e sacrificar outro artefato ou criatura, né, é que assim, o 3 dela vira e sacrifica essa bolsa, rola um D10 e retorna até X cartas que foram exiladas com a bolsa. Os tokens que você exilar não vão voltar, mas querendo ou não, você pode ficar só trabalhando nisso. Paga 2, virou, sacrificou um tesouro, que você gerou fazendo as outras coisas, comprou uma carta, então você transforma um tesouro num draw, isso aqui é bem legal, né, um bom uso para os seus tesouros. A gente vai ter algumas cartas novas aí que a gente já tem visto e vai terminar na varinha do caos, também é bem legal. Nos encantamentos tem a classe bruxo, está aqui nas cartas para serem retiradas, tá? Baú do Morto, Shard of Spoils, Ímpeto Brilhante, Teatro dos Horrores, também trazendo um pouco aí de exílio, dano no oponente e tal. Então ele é um deck que a gente vai ver agora, nas sugestões principalmente, que ele tem muitas possibilidades. A lista por si, ela até está bem barata, ó, 227. Só não é mais barato você montar isso com single, porque você vai ter que comprar singles e várias lojas vai pagar um monte de frete. Ainda vale a pena, se você gostou desse deck, comprar ele como pré-com. Mas ele tem um valor bem baixo, porque os reprints que ele trouxe não são muito caros. Além disso, ele tem uma mecânica um pouco confusa e eu estou vendo que muita gente está com receio de comprar esse deck. Então, por isso que as lojas também estão botando o preço um pouco mais baixo para ver se vende. Mas ele é um deck que tem muitas possibilidades, tá? Antes de falar dessas muitas possibilidades, a gente vai mostrar o que a gente tirou do deck. Primeiro, Bruxa Estiadora está aqui representando uma série de cartas que a gente clicou na retiragem, porque olha só o tanto de habilidades que a gente tem para colocar no deck que vão tirar vantagem do Comandante ou Próspero. Exilar, conjurar do exílio através de exilar do topo ou até exilando coisa do oponente. Cascata, Rebote, Suspender, Fortel, ali de Kaldheim. Tinha mais uma ainda. Tinha mais uma, eu lembro que eram seis. Mas daqui a pouco a gente vai ver ali. Ah, e Adventure lá de Eldraine. O sair de uma aventura lá de Eldraine. Então, ó, seis mecânicas que você pode pegar cartas e colocar no deck. Não tem. Por que você adicionar tokens e sacrifício? Tá assim, ó, de deck vermelho e preto para tokens e sacrifício. Não precisa ter aqui. A gente tirou todas as cartas com esse tema de geração de tokens e sacrifício. Se você quiser deixar, você pode. Mas eu acho que essas vagas no seu deck poderiam ser melhores preenchidas por outras cartas que a gente vai sugerir aqui. Então, tá na retirada. Tá na retirada aqui porque geram tokens. Bruxa Chiadora, que faz ratos. O Ogro, também faz ratos. Mestra das Marionetes, faz servo. Aprendiz Leal, faz tóptero. Flautista da Rataria, faz rato. E o Oráculo, Habitante do Escuro, ele até que era bom. Então, ele é bem bom se você mantiver o lance dos tokens, tá? Custo 2, paga 1, sacrifica uma criatura e exila a carta do topo. E pode jogar aquele card neste turno. Então, você pode deixar. Mas se você também tirar esse subtema de tokens que o deck tem, você também tira ele. Obelisco Instável é uma carta que eu não gosto, tá? Paga 7 para destruir uma permanente. Num deck que tem preto e vermelho, que você pode destruir direto com mágica ou dar dano com vermelho, só tira. Tem mana rocks melhores para você botar no lugar. Bruxaria também é meio problemática, tá? Porque às vezes ela fica uma carta morta na tua mão. Porque às vezes você está tendo problema com poucas criaturas. E ela exige 6 alvos para funcionar. Não é raro alguém para matar 4 criaturas dos oponentes ter que destruir 2 criaturas próprias. Porque ela pede 6 alvos, senão você não pode usar. Então, eu acho que você pode botar outras remoções também. Bolsa Sempre Cheia, eu já falei dessa carta. Mesmo que, beleza, o Próspero gosta de tesouros. Mas você está dando para os oponentes uma vantagem que deveria ser apenas sua. Eu gosto de Grope Hug, quando você sai na vantagem. Quando você sai na desvantagem, acaba não sendo legal. Então, enfim. Não gosto muito dessa carta aqui. Musca de Ebony também. Entra virado, vira um bicho nada a ver. Ninguém se importa muito com essa carta. Karazikar é uma ótima criatura, tá? É uma ótima criatura, realmente muito boa. Extremamente importante num deck de Kardur, por exemplo. Que saiu ali de Kaldrein. Ela tem toda essa pegada de Atissar. Pode usar no Matantes. Bota Fumico como 99. Você trabalha bastante com o rolê de Atissar. E fazer os oponentes ficarem atacando. Sem eles terem vontade disso, tá? Custo 5,5,5. Sempre que você ataca um jogador, você vira uma criatura que aquele jogador controla e Atissa ela. Sempre que um oponente atacar outro dos seus oponentes, você e o jogador atacante compram uma carta e perdem um de vida. Então, ela é uma ótima comandante para brincar com esse lance de Atissar. Mas nesse deck, meio que não tem nada a ver. Dá para tirar ela e as outras cartas que lidam com o Atissar desse deck. Que é o Karazikar, Ímpeto Brilhante e Quebrar o Decoro. Todas elas têm esse rolê de Atissar as criaturas do oponente. Você pode remover elas com tranquilidade. Não vai fazer falta no deck. Se quiser deixar, deixa. Mas eu ainda sugiro que você monte um deck específico para o Karazikar. Porque ele é muito da hora para ficar relegado para uma posição qualquer em 99. Sendo que nem tem a ver com o deck. E por último, classe bruxo. Beleza. Ai, o Próspero é bruxo e tal. Mas essa carta não é legal. Não nesse deck, pelo menos. No início da etapa final, se uma criatura morrer ou cada oponente perde um de vida. Você não tira vantagens de pegar essa vida do oponente. Quando essa classe chega no 2, você olha 3 cartas do topo. Põe uma na mão e o resto do cemitério. Esse deck até que não tem tanto reanimar. Apesar que você está jogando de preto, você pode ter acesso a isso. E no início da sua etapa final, cada oponente perde vida. Igual aos pontos de vida que perdeu anteriormente nesse turno. Isso pode ser interessante, mas às vezes não vai funcionar direito. Não gosto. Se você quiser rodar, gostou da carta, chora da hora, roda. Bota, deixa no deck, seja feliz. Eu, pessoalmente, não gosto disso aqui. Tá bom? Essas foram as cartas que a gente já separou para tirar. Vocês viram que foi bastante, né? Mais do que em alguns dos outros decks. Agora a gente vai entrar nas sugestões, galera. Bom, pessoal, só um aviso. Como vocês viram, são muitas coisas para a gente abordar em termos de mecânica. Então a gente escolheu, a gente fez na live essas escolhas, poucas cartas de cada uma dessas mecânicas. Mas eu gostaria de avisar que existem mais. Tirando Cascata. Cascata o que é bom já está no deck e a gente separou uma só. Mas em geral você pode botar outras cartas, talvez você tenha na sua coleção aí, que tenham essas habilidades aqui. Essas que a gente separou foram as que a gente achou melhorzinha, mas vai de ti aí usar elas ou não. Começando então com Aventura, que é a Lidia O'Drain. Não é Aventura na Masmorra, é outra coisa. Mordero's Hider é custo 3, 2, 3. Tem vínculo com a vida e quando morre bota ele no fundo do Grimório. Mas ele pode ser conjurado por um custo adicional que é 3. Que ele é conjurado com uma mágica instantânea Aventura. Destrói uma criatura ou planinauta alvo e você perde 2 de vida. E aí o que faz a Aventura? Você exila essa carta e pode conjurar ela como criatura do exílio tardiamente. Então você conjurou como instantânea e ela foi para o exílio. E aí você depois paga o custo de criatura e chama ela do exílio para o campo. Você gera tesouro com isso. Da mesma forma temos o Order of Midnight, que como criatura voa e não pode bloquear. Não é grande coisa. E você retorna uma criatura do cemitério para a mão. Isso aqui é legal, uma reanimatezinha interessante para o deck. O Bone Crusher Giant, como criatura, sempre que ele se torna alvo de uma mágica, ele causa 2 de dano ao controlador daquela mágica. E o 2 ali, né, dano não pode ser prevenido nesse turno e ele dá 2 de dano a qualquer alvo. Então ele é legal para você ter ali. Ele custa barato, por isso que eu também sugeri ele, tá? Ele não é assim, ah meu Deus, que coisa incrível. Mas como ele tem um custo bem baixo para um 4-3, nesse deck parece interessante. E também Embraer Shieldbreaker, né, para destruir um artefato. É uma boa remoção de artefato. E depois, né, custo 2, ele é só um 2-1. Você pode conjurar ou não, pelo menos você vai gerar um tesouro ali. A próxima habilidade que a gente vai falar que também conjura coisa do exílio é suspender. A gente tem que House em Refrain. Você suspende ela por 3 turnos pagando 2. E você vai gerar mana para cada carta na mão de um oponente. Até o final do turno você não perde essa mana e exile ela com 3 marcadores de tempo. Então quando chegarem ali a 0, você conjura ela do exílio, né. Ali diz ali, ao invés de conjurar essa carta da mão, paga 2 e exila ela com 3 marcadores nela. No início da sua manutenção, remove o marcador de tempo. Quando o último for removido, conjure ela sem pagar o custo de mana. Então você vai estar conjurando ela do exílio. Vai gerar tesouro. Mox de Tantalita, né, suspende por 3 turnos pagando 0. Depois vira ali um artefato que gera qualquer cor. Gritter Gargadon, custo 10, 9 por 7. Paga 1, 1 vermelhinho e suspende ele por 10 turnos. Isso aqui vai ser bem legal no começo do jogo, tá. Se tu fizer isso bem para frente, talvez não seja legal. E você pode sacrificar artefatos, criaturas ou terrenos para remover marcadores de tempo do Gargadon. Só pode fazer isso enquanto ele estiver suspenso. Isso aqui talvez você queira sacrificar tesouros para agilizar, né, que ele entre em campo. Mas geralmente se tu fizer isso no começo do jogo, você vai deixando ali. Eventualmente você vai conjurar ele e vai ser um 9-7 no seu campo. Shiva Meteor, mesma coisa. Suspende por 2 turnos pagando 3. Depois ele dá 13 de dano numa criatura, tá. Se ela não for indestrutível, vai remover. E Lotus Bloom, né, eu botei ela porque é uma carta que ficou bem comum com essa nova coleção que saiu de Time Spyro. Paga 0, suspende por 3. Depois ela entra no campo, você pode sacrificar ela para gerar 3 de mana de qualquer cor. Então são algumas opções aí de suspender, só para a gente falar de suspender aqui, tá. Próxima habilidade, galera, é bem recente, é Forte Tell. Se você comprou, como eu, o deck do Hanar, que é branco e azul. Você tem várias cartas aí com Forte Tell que são pretas e vermelhas que você não está usando. Então agora chegou a hora, tá. Dream Devoter custou 2,03. Cada carta que não seja um terreno na sua mão sem Forte Tell, tem Forte Tell. O custo de Forte Tell é igual ao custo de mana daquela carta reduzido por 2. E quando você foretelar uma carta, né, você prever uma carta ali, ele ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Ele é mais legal para você ficar foretelando mesmo, tá. Não é tanto para ele ganhar o dano ali, que no fim das contas ele não fica tão forte não. Rise of the Dreadmarn, custou 3, cria x zumbis, sendo x o número de criaturas que morreram nesse turno. Forte Tell é um preto. Você deixa isso ali como o seu seguro de vida. Alguém remover o campo todo, você vai lá e faz uma zumbizada da hora. Sombra de Tergrid, custo 5, cada jogador sacrifica 2 criaturas, Forte Tell é 4. Você vai usar isso aqui preferencialmente quando o seu board estiver vazio. Mejifu Reaper, não é grande coisa, mas ela tem um conjunto de habilidades bom. Toque Mertífero, Voar e Ímpedo e Forte Tell 2 também te gera tesouro, é um bicho que vai te proteger legal. Demon Bolt, custo 3, causa 4 de dano a uma criatura ou planina alta, então é uma boa remoção. E Forte Tell custo 1. E Quake Bringer, custo 5, 5 por 4, seus oponentes não podem ganhar vida. No início da manutenção, ele dá 2 de dano a cada oponente. Ela só ativa se ele estiver em campo ou se você estiver ele no cemitério com outro gigante em campo, tá? Forte Tell dele é 4. Agora galera, a próxima habilidade, Loucura, também. Você descarta a carta e daí descarta ela no exílio. E você fizer isso, né? Quando você fizer isso, você pode conjurar ela pelo custo de mana e conjurar ela do exílio. Então é mais uma habilidade que faz cartas do exílio. Fire e Temper, né? Tem o custo de Madness 1 e aí causa 3 de dano a qualquer alvo. Terminal Agony, destrói uma criatura alvo, Madness 2. Mas aí, ó, lembrando galera, você tem que ter coisas no deck que te ajudem a descartar, hein? Se tu for bem pro lado de loucura, ah, cansei da Anja e Falkenrath. Vou fazer o Próspero como meu deck de loucura. Lembre de botar mais coisas no deck que descartem. Por padrão, o deck não tem muito. Então você tem que adicionar isso também. Big Game Hunter também, né? Madness 1. Quando entra, destrói uma criatura com poder 4 ou maior. E aí é sucesso. Neheb, ele vai trabalhar, vai te ajudar a trabalhar com loucura, tá? Ele tem atropelar 5, 4. Quando ele causa dano de combate a um jogador ou plane na alta, você pode descartar qualquer número de cartas. Se fizer isso, é... Compre aquela quantia de cartas e adicione aquela quantia de mana vermelha. Até o final de turno você não perde essa mana. Então ele vai ser bem bom pra você renovar a sua mão. Descarta o que tem Madness. Ganha aquela mana, já conjura e... Pau, e compra a carta e... Uhul, vai pra frente. Lembrando que ele também é muito bom no deck da Anja e Falkenrath. Então se você tem um deck de Anja e Falkenrath, você pode querer botar o Neheb. E pra encerrar o loucura, Mordoros Compulsion, destrói uma criatura virada, Madness 2, e é isso. Agora, galera, um conjunto de habilidades que não é bem uma habilidade, mas muitas cartas vão ter esse rolê, que é exilar cartas do topo. É bem importante junto com esse comandante. E tem bastante carta que faz isso, tá? Stolen Strategy no início da sua manutenção. Exile a carta do topo de cada oponente. Até o final do turno, você pode conjurar cartas dentre elas que estejam exiladas e gastar mana de qualquer forma pra isso. Então você exila dos oponentes e tira vantagem disso. Output Siege, custo 4. Você vai escolher ela aqui pelo efeito de... De Cans. No início da sua manutenção, exile a carta do topo do Grimório. Até o final do turno, você pode jogar aquela carta, tá? Então, ele é bem legal. Laélia, veio nova aí de Lory Hold. Custo 3, 2, 2. Tem ímpeto. Sempre que ela ataca, você exila o topo do Grimório. Pode jogar essa carta nesse turno. Sempre que você exila uma ou mais cartas do seu Grimório ou do Cemitério, você bota o marcador mais um mais um na Laélia. Então ela é uma carta bem recente que pode ser adicionada nesse deck. O próprio Tibalt, né? Ele anda meio caro, mas se você tiver um, você pode adicionar ele na mistura. Ele é um planilha alta de custo 7, 5 de lealdade. E ele tem um emblema que, quando ele entra, né? Você ganha um emblema que você pode jogar cartas exiladas por Tibalt e pode gastar mana de qualquer forma pra isso. Você pode dar mais 2 pra exilar a carta de cada Grimório, né? De cada jogador, no caso. Dá menos 3 pra exilar um artefato ou criatura. E olha só. Ele exila com o Tibalt. Você pode exilar a criatura do oponente e conjurar ela pra ti. Não precisa ser só do topo. Em menos 8, exile todas as cartas de todos os cemitérios e adicione 3 de mana vermelho. Aí você também pode conjurar tudo aquilo ali que você exilou, tá? É bem legal, tá? É bem legal. E, ah, morreu o Tibalt. Posso conjurar a carta? Pode, porque o emblema não sai. O emblema permanece. O lado dele de Deus também tem um rolê de exílio. Mas, sinceramente, o Planinalto é melhor. Bom, galera. De cascata tinha bem pouca coisa, tá? O que tinha de cascata nessas cores aí já tá no deck. Fora o que tá no deck, a gente só achou a Volcanic Torrent. Custo 5, tem cascata. Ela vai causar X de dano a cada criatura e o Planinalto que os oponentes controlam. Sendo X o número de mágicas que você conjurou nesse turno. Então, no mínimo 1, que é o caso dela. Mas aí você vai conjurar do exílio o que tu fizer de cascata. Então, vai ser no mínimo 2, na realidade. E se você tiver feito outras coisas antes, já vai dar bastante dano aí na galera dos oponentes, tá? De cascata era só isso também. Agora, pessoal, temos a mecânica de rebote. O que é rebote? Olha aqui, ó. Se você conjurou essa mágica da sua mão, exile ela quando ela resolver. No início da sua fase final, aliás, no início da sua próxima manutenção, você pode conjurar essa carta do exílio sem pagar o custo de mana. Então, todas elas são free spells no próximo turno e você está conjurando o exílio. Surreal Memoir, custo 4, retorna uma instantânea aleatoriamente do cemitério para a mão. Stagger Shock, que dá 2 de dano a criatura ou jogador. Faithless Saving, tu descarta uma carta e compra uma carta. Faz isso agora e faz isso depois. World at War, depois... Essa aqui é bem legal, tá? Depois da primeira fase principal, depois de um combate neste turno, tem uma fase de combate adicional e uma fase principal adicional. E no início desse combate, você desvira todas as criaturas que atacaram nesse turno, tá? Então, se você tiver coisa só virada, não dá. Tem que ter atacado para ser desvirado, certo? Então, ela é bem legal. Você vai lá, combate, bateu com a galera. Play, fase principal. Conjuro isso, conjuro aquilo, diga, joy, boboi, beleza. Acabou isso aqui, vai para End Step? Não. Próxima fase de combate, desvira tudo, atacou, proropopou. Mais uma fase principal, baixa mais uma coisinha, remove aquilo, faz aquilo ali. E aí, passa a vez. No seu próximo turno, tudo isso acontece de novo. Altas cartinhas, tá? Além dessas cartas aqui, a gente também achou por interesse aí, já que a gente estava no seu rolê meio zend, cara, ali, né? Tinha os Eudras e tal. Tem Tuarte e Degrave, custo 6. Custa uma menos para cada criatura na parte, porque várias das criaturas do deck tem esse lance de ser clérigo, ou então de ser wizard e tal. Retorna uma criatura e até um clérigo rogue, guerreiro ou wizard do cemitério para o campo de batalha. Então, pode ser umas duas criaturas aí com essa carta. E os agras pode ser uma boa adição para o seu deck. Custa 6, 4, 4. Custa uma menos para cada criatura no grupo. Tem Voar, Toque Mortífero e Ímpeto. E outras criaturas que você controla tem Toque Mortífero. Sempre que uma criatura que você controla causa dano de combate. Um Plano in Alta, destrói aquele Plano in Alta. Então, ele é bem legal nesse sentido, né? Ele dá bastante... O Toque Mortífero é muito importante dentro do campo. Então, ele é uma boa adição também. E para encerrar, três cartas da coleção que não estão no deck. E que a gente acha que podem ser boas no seu deck. As modeus custam 6, 6, 6. Se você iria comprar uma carta, exile a carta do topo do Grimório virado para baixo ao invés disso. Paga três e compra sete cartas. Então, ao invés de comprar, você vai exilar sete. Paga um e retorne todas as cartas exiladas com as modeus para a mão do dono. E perde aquele tanto de vida. Ele te dá bastante draw. Você consegue trabalhar com isso. Ele não te deixa a possibilidade de conjurar o que tu exilou. Então, ele é uma possibilidade de entrada no deck, mas não é certeira. Você tem que saber como trabalhar com ele. De toda forma, ele traz muito draw, né? Muito draw para qualquer deck que tenha vermelho. Precisa comprar carta. Então, ele te dá essa possibilidade também, tá? Ele é interessante. Ele é interessante. Eu acho que vale o teste caso você abra ele em algum booster aí. O Shorn é bem legal para o lance dos tesouros. Ele custa 3, 3, 2. Se você iria criar um ou mais tesouros nesse turno, no caso, né? Se você iria criar um ou mais tesouros, ponto. Ao invés disso, você cria aquela quantidade mais um tesouro adicional. Então, ele traz bastante valor para o campo aí. Partindo do princípio que você cria tesouro várias vezes. E Kalain, Reclusive Painter, custo 2, 1 barra 2. Quando entra no campo de batalha, cria um tesouro. Então, a Enotro já fez o tesouro. Outras criaturas que você controla, entram no campo de batalha com um marcador mais um, mais um adicional nelas. Para cada mana de um tesouro gasta para conjurá-las. Então, como você vai fazer bastante tesouro, é bem possível que várias das criaturas aí você vai conjurar completamente pagando com mana de tesouro. E aí, elas vão entrar bem bufadas com esses marcadores mais um, mais um. Galera, foram poucas cartas de cada categoria, mas foram muitas categorias. Deu para perceber que esse deck, apesar de não ter vindo na base muito legal, ele é um deck que tem muitas possibilidades aí de personalização, né? Ele pode ser muitas coisas e ainda vai ser bom em qualquer coisa que você escolha fazer com ele. Quer ir mais para tesouro? Quer ir para loucura? Quer ir para forytel? Enfim, tem muitas possibilidades de trabalho com essa carta. Ah, não, quero só ficar exilando do topo e fazer meio que um tribal de tifling. Manda bala, seja feliz, tá? É um deck bem legal e é um deck que eu acho que vai ser bem divertido. Ele, enquanto alguns decks dessa edição são bem fortes, esse aqui ele é muito divertido. O que para algumas pessoas também é o mais importante, tá? Muito obrigado por terem assistido até aqui, obrigado por assistirem essa série. Se não viram os outros vídeos, eu gostaria de pedir que vocês assistam. E em breve, galera, estaremos jogando a Lord Forgotten Realms, tá? É muito legal isso. A gente não vai estar resumindo, a gente vai estar construindo juntos, da nossa maneira, a Lord Forgotten Realms, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, abraço! Tchau, tchau, tchau.